Bom dia, gente! 11 horas, 11 horas, estamos aqui começando o nosso programa, o Bem na Hora está no ar, o Bem na Hora está no ar. Bom, bom dia, bom dia pra todos, chegou a sexta-feira e coisa boa, aí final de semana chegando, tomara que o seu final de semana seja maravilhoso, seja especial. É isso aí, olha só, beleza, Monan? Tá vendo? Música gostosa aí pra você, curtir esse final de semana maravilhoso que está começando. Falaram um frio que vinha aí que, pelo amor de Deus, mas não é tudo isso, né, gente? Não é tudo isso, esse frio que todo mundo pensava que ia chegar pra valer. Bom, hoje eu estou feliz, mas muito feliz mesmo, quero parabenizar toda a nossa equipe aqui do Bem na Hora, estamos fazendo hoje o mês de programa. É, o mês de programa, essa iniciativa, obrigado, obrigado pelos aplausos aí, essa iniciativa tão boa desse projeto que foi muito bem apreciado pela nossa direção. Muito obrigado mais uma vez ao Barreto, muito obrigado a todos da TV, do nosso SBT Interior, porque eles entenderam que esse programa podia voltar sim, desta forma que está indo no ar, para que as pessoas pudessem ter mais um canal de comunicação que pudesse ajudar as pessoas a fazer o bem. Então eu fico muito feliz, porque hoje o Bem na Hora está completando o mês de vida. E nós vamos mostrar aqui os personagens mais marcantes dentro destes 30 dias. pessoas que vieram até o Bem na Hora, contaram as suas histórias de vida e as suas dificuldades. E claro, hoje com uma participação muito especial aqui no programa, tá? Já, já eu vou mostrar pra você quem está aqui comigo no estúdio hoje. Mas hoje é um programa especial, vamos rever histórias e casos de pessoas que conseguiram ajuda através do nosso programa, do nosso Esquadrão do Bem. Isso tudo por causa de você que está aí em casa, a senhora, o senhor, essas pessoas maravilhosas que estão nos vendo aí em casa. E você pode participar do programa de hoje através do 1836363001 ou pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem, grave o seu vídeo, mande pra cá, 18997307439. Esse é o nosso WhatsApp. Legal? Bom, e agora eu volto aqui. 11 horas e quanto, gente? 11 horas e 2 minutos aí, deixa eu ver o reloginho aqui, 11 horas e 2. Ah, que coisa boa, nem acredito, viu? Estou recebendo essa família bonita. Como vai, Carlos? Tudo bem com você, Carlos? Meu Deus do céu, Michele. Deixa eu dar um beijo gostoso. Olha aqui, gente. Olha o tamanho do Juan. Ele veio nos visitar hoje. Michele, você está bem? Tudo bem, Márcia? Como vai, Márcia? Graças a Deus. A Márcia e a vovó. Acompanha também aqui o Juan. Que bom que vocês vieram. Porque é muito feliz que vocês vieram aqui junto com a gente no estúdio. Que você trouxe a nossa equipe toda ansiosa aqui. Viu, Michele? Você mexeu com todo mundo. Estava todo mundo ansioso. Querendo assim, amanhã o Juan está aí. Amanhã o Juan está aí. Então a gente ficou nessa expectativa, as minhas hernandetes aqui. Todo o pessoal da TV para conhecer o Juan. Esse boneco. Está muito lindo, gente. Está muito lindo. Me diz uma coisa. Vamos começar a falar com vocês. Eu quero primeiro perguntar como é que vocês tiveram essa ideia de levá-lo para a Tailândia. Como é que foi isso? Então, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Eu, assim, eu fui pesquisando pela internet, né? Porque até então os médicos diziam que o Juan não ia ter melhora. Que infelizmente ele não ia sobreviver por muito tempo. E eu tive essa ideia, eu pesquisei na internet e Deus me mostrou esse caminho. Aí eu mandei carta para lá e eles me disseram que para o caso do Juan teria tratamento pelo fato dele ter nascido normal, né? Foi um acidente que aconteceu com ele. Uma parte do cérebro dele entrou em falência devido à falta de oxigênio. Sim. E eles nos disseram que as chances dele são boas de recuperação devido àquela parte ter morrido. No caso, ele nasceu faltando nada. As células embrionárias podem regenerar aquela parte morta cerebral dele. Bom, Michelle, até o quarto mês, é isso? De vida, ele era normal, bebê normal. Ele era um bebê normal. Aí ele sofreu um acidente, ele caiu, foi isso? Foi, foi uma queda com a babá. Porque aos quatro meses eu retornei ao trabalho e deixei ele sob os cuidados de uma babá porque eu não consegui vaga na creche. Certo. E nisso ele levou uma queda que ficou 45 minutos sem respirar. Meu Deus. Ele ficou morto por 45 minutos e foi três meses de luta ele na UTI internado. Os médicos nos diziam que ele não ia sobreviver de jeito nenhum. Sim. Eles disseram até pra gente que era pra gente preparar o plano que ele não ia ficar vivo. E muito joelho no chão e muita fé em Deus, a nossa força, porque Deus nos deu muita força pra passar por tudo isso. Hoje ele tá aqui com a gente e graças a todos, a ajuda desse povo todo que tem se manifestado em prol dele. Eu devo a vida do meu filho a Deus e a esse povo todo. Poxa gente, olha só, essa história emocionante, emociona a gente. Não é fácil, meu amor, não é fácil passar por isso. Vocês são guerreiros, viu? Olha, a dona Márcia que é a avó, como é que a senhora viu tudo isso, dona Márcia? Foi muito triste, né? Muito triste, né? Muito triste, que era uma criança perfeita, sorrindo, brincando. Mas eu creio no milagre de Deus. Sim. Que a criança vai dar muitos testemunhos, muitas coisas lindas, ele vai mostrar pra nós. Que nós estamos no caminho certo, né? Amém. É isso que a gente quer, o caminho certo, pra que a gente consiga trazer o Juan a ele, uma expectativa de vida totalmente diferente, né? Com certeza. Do que ele está vivendo hoje. E nós crê. E o Carlos, o pai, você acompanha do tudo, pai, é isso? Desde quando ele nasceu, cara. Eu e o Juan nasceu, assistiu o parto dele, tudo certinho. Então, depois que aconteceu isso com ele, mudou totalmente nossa história de vida, né? Sim. Porque nós ficamos com ele lá três meses pra ele sair do hospital, cara. Três meses, gente? Foi, e quando ele saiu, era nós que cuidavam dele. Nós não tinha home care ganha do estado, não tinha nada. Então, nós revezávamos, ela cuidava dele de dia, eu cuidava dele de noite. E quando ele saiu, ele dava muito trabalho, porque a medicina soltou ele pra nós. Tipo assim, ele soltou ele, deu ele pra nós, mas não explicou pra nós os cuidados, o jeito que nós tínhamos que lidar com ele. Ele foi pegando muita infecção, ele foi voltando pro hospital direto. Aí depois nós fomos ganhando os processos, aí nós foi obtendo bastante ajuda. Aí quando nós decidimos montar a campanha, depois de nós conseguir saber o caminho da Tailândia e tudo esses outros caminhos, outras terapias. Aí nós decidimos, porque tudo que nós fez pra ele, até hoje, nós fez tudo certinho. Antes de nós realizar a campanha, nós fomos, nós comunicamos pro promotor. Tudo dele é tudo certinho. Vocês fizeram tudo de acordo com a lei. Com a lei, nós não fizemos nada. Tudo que nós tem, nós não faz nada escondido de ninguém. Todas as pessoas, igual... Eu agradeço bastante o pessoal de Aracatuba. O pessoal de Aracatuba acolheu nós muito bem quando o Juan saiu do hospital. O pessoal de Aracatuba ia procurar ele lá em Birigui. Eu agradeço o pessoal de Birigui, da região toda que ajudou ele, do Brasil, do mundo, porque o Juan é bastante conhecido. E essas doações vêm do mundo inteiro, né? Porque hoje, através das redes sociais, é isso que eu queria perguntar pra vocês. Eu quero fazer uma pergunta assim, como é que vocês tiveram a ideia, a ideia de, de repente, vem à mente e fala, olha, vamos fazer uma campanha todos pelo Juan. Como é que vocês tiveram essa ideia? Mas não quero que vocês respondam agora não, tá? Já, já. Nós vamos continuar aqui o nosso programa. E você que quer doar para a campanha Todos pelo Juan, para que ele possa conseguir ir para a Tailândia fazer a cirurgia com células-tronco, é fácil. Faça sua doação por meio de um depósito bancário. Na Caixa Econômica Federal, agência 0574, conta 0013 3836-0, operação 013. Michele Aparecida Santos, ou também pelo site da Vaquinha Online. É só ir lá e digitar Todos pelo Juan. Agora, se você quer falar com a Michele e fazer sua doação hoje no ar, só ligar. Ligue pra cá, 18 3636-3001, que eu vou ter muito prazer e atender o seu telefonema, tá bom? Bom, agora sim, eu quero voltar com a Michele mais uma vez, vamos voltar aqui com a Michele, para dizer o seguinte, como é que vocês tiveram a ideia? Porque se hoje alguém diz assim, vamos começar uma campanha e nós temos que arrecadar 150 mil reais. Ô gente, vamos começar uma campanha para arrecadar 150 mil? Como? Será que nós vamos conseguir? E como é que vocês tiveram essa ideia? E como é que foi as primeiras doações? Animaram vocês? Nossa, animaram bastante, porque assim, a minha ideia surgiu... Eu estava pesquisando no Facebook, eu entrei na internet para ver tratamentos também de paralisia cerebral. Outras mães também me deram essa dica, várias mães. Inclusive a mãe da Sofia Jordana, que ficou em Miami um tempo atrás, e ela me deu várias dicas, ela falou, Michele, vai ajudar. E Deus colocou uma pessoa no meu caminho que me deu essa luz. E nisso, eu não precisei impulsionar a página, nem fazer nada. Deus mandou o enviado dele dar-nos essa luz e o resto ele está fazendo. E aí, como é que começaram a chegar as primeiras doações? Você falou, ah, será que nós vamos conseguir os 150 mil? Como é que foi o primeiro dia, o segundo dia de campanha? Gente, o primeiro dia foi uma bênção, começou a chegar bastante seguidores. Mensagem não parava de chegar no meu WhatsApp, tanto no inbox da página. Foi uma bênção de Deus. E através dessa página também a gente conheceu essa médica que cuida dele em Adamantina, que é estrangeira. Foi essa luz através da página. Meu Deus, que coisa boa. É uma coisa que eu falo, é muito gratificante. Nossa, eu nunca vou ter como pagar na vida inteira tudo que esse povo tem feito pelo meu filho. Meu filho está vivo hoje, graças a Deus e a todos vocês, o povo inteiro. Ah, que bom. Nós vamos voltar para esse bate-papo já já, tá? Bom, agora nós vamos começar a mostrar histórias emocionantes desse um mês de programa que fizeram parte do nosso Bem na Hora. Vamos lá? Quando eu engravidei dela, com dois meses eu peguei dengue. Foi diagnosticado com dengue, né? Aí, quando eu estava com cinco, seis meses, eu fiz o tração morfológico. Aí constou que ela tinha uma deformação, né? Uma deformação no cérebro. Aí me mandaram para o especialista, tudo fezemos exame e viu que ela tinha microcefalia. Aí me avalou bastante, né? Me avalou porque eu não sabia como que era, né? Eu não conhecia, então me avalou muito. Nós nos encantamos com a pequena Lívia de Birigui, que nasceu com microcefalia. Os pais da garota perderam o emprego por conta da rotina de consultas e tratamentos pelos quais a menina passa. O Esquadrão do Bem fez bonito mais uma vez. A dona de uma academia de Birigui doou as aulas de natação que a garotinha precisa para ter mais qualidade de vida. E teve mais. Uma empresa de empregos de Aracatuba conseguiu trabalho para o pai da Lívia. Olha só a felicidade dele. Eu trabalho de pedreiro, sou operadora de injetora e tá difícil. Saio em busca, todo dia quase saio em busca de serviço, mas tá difícil. E tô... tá levando a vida. E tô passando dificuldade. Quem também saiu da lista dos 14 milhões de desempregados no Brasil foi o Tiago. A família do morador de Birigui vivia apenas com 222 reais por mês. Muitos telespectadores ficaram comovidos. E as doações para a família começaram a chegar durante a exibição da reportagem. A gente tem roupa de criança, minha neta tinha até 50, tem roupa perdendo. Alguma comida, alguma coisa, alguma coisa que puder. Sim, sim. Porque eu mexo com o bife, tem muita coisa aqui, né? Olha, que beleza. Além de ajuda com comida e roupas, o Tiago também ganhou um trabalho e a chance de mudar a vida dos filhos e da esposa. O projeto começou em casa com sete crianças, em janeiro de 2016. Teve uma hora que eu tirei todos os armários da cozinha. Tirei tudo, eu só não tirei fogão e pia porque era instalado. Mas tirei tudo pra dar certo. Então, é um pouco de boa vontade, é muita fé, porque tem que ter muita fé que vai dar certo. E ter um Deus que te apoia, vai embora. Em Guararapes, mostramos a Supermãe, que há quase dois anos está à frente de um projeto social que dá assistência a 46 crianças e adolescentes. O nosso Esquadrão do Bem também conseguiu ajudar a Silvia e os filhos de coração que são atendidos. O projeto ganhou uma força para continuar fazendo a diferença na cidade. Nós voltamos ao projeto Dorcas, em Guararapes, para mostrar como andam os trabalhos por aqui depois que nós mostramos essa história no Bem na Hora. E olha que o local está de cara nova, um espaço novo. Vem cá, Silvia. A Silvia, que é a coordenadora desse projeto, fala pra gente o que mudou. Ah, mudou muita coisa. Hoje a gente já tem um espaço que é delas, né, pra gente usar. E depois que foi divulgado no SBT, no Bem na Hora, nós conseguimos que as pessoas se sensibilizassem, né. Então, estar no espaço delas e conseguir ajuda foi tudo de bom. Há mais de um ano, a pedagoga de Guararapes tem transformado a vida de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. Que aqui tem aulas de reforço escolar, artesanato, costura e boas maneiras. Um trabalho que ela começou na própria casa onde mora, depois que o filho se perdeu nas drogas. Ele se envolveu com droga aos 15 anos e você olha as coisas acontecendo no seu entorno e você acha que não vai atingir a tua casa. Você acha que não vai te atingir porque você deu princípios, você ensinou valores, você ensinou tudo que tinha que ensinar. Mas é uma questão de escolha, de companheirismo, de estar perto, de companhia errada. Então, eu falei, precisamos falar, ajudar essas famílias que trabalham como eu, ensinando aos filhos, mas que o entorno é muito difícil. Então, ajudar essas famílias a reforçar as crianças, a falar o não para o que não faz bem e a falar sim para o que faz bem. Então, isso vai fazendo uma mudança e vai crescendo, vão crescendo como cidadão, cidadão de direitos e deveres. E a solidariedade não tem fim. E nós não viemos de mãos vazias não, viu? Porque o Esquadrão do Bem continua agindo e a gente está com essa ambição de trazer uns livros aí que foram doados. Vamos lá? Ai, vamos lá, com certeza. Tudo que vier é bem-vindo. E a leitura liberta. A criança aprende a gostar de ler. Ela vai aprender a ler o mundo, ela vai aprender a ler o colega, a postura desse colega, se é boa ou não. Então, a leitura é tudo. Os olhinhos curiosos das crianças ao receber os livros são a prova de que a busca por conhecimento não deve parar. Achei bem legal o projeto, o espaço que o prefeito deu. Bem legal os livros que vocês deram. Eu achei muito bom, por causa que antigamente a gente não tinha tudo isso. Deus abençoe. Muito obrigado. É coisa boa. Esse Esquadrão do Bem na Hora é fantástico. 11 horas e 17 minutos, gente. Então, você viu algumas ajudas que nós tivemos de pessoas maravilhosas que nos ajudaram muito nesse mês de programa. Mas eu quero o Tiago. O Tiago é o pai da Lívia que tem microcefalia e ele precisava de um emprego e conseguiu um emprego. Que coisa boa. Já está trabalhando. Que bênção. Muito bom. O outro, o Tiago, ele precisava de um emprego porque não tinha nada para comer em casa. Conseguiu um emprego também através do nosso Bem na Hora. E a Sílvia que faz esse projeto maravilhoso em Guararapes, que é o Dorcas, ela conseguiu 100 livros de uma empresa de Birigui. Então, eu fico muito feliz. Está todo mundo contente. Lá você viu a matéria. Ótimo, gente. Ótimo. Só tenho que agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Pode aplaudir, Ronan. Ronan, aplausos. Aplausos para o Esquadrão do Bem. A gente tinha que ficar aqui, ó, aplaudindo o tempo todo. Mas não saia daí. Eu vou agora para o intervalinho. Tem mais um bate-papo com essa família linda, linda que está aqui hoje, que trouxe o Juan para a gente ver. E você vai ficar agora com o VT da campanha que nós fizemos aqui no SBT Interior pelo Juan. E eu volto já. E você vai ficar agora com o VT da campanha que nós fizemos aqui no SBT Interior pelo Juan. VT da campanha que nós fizemos aqui no SBT Interior pelo Juan. Bem na hora está de volta. 11 horas e 22 minutos. Agora 11h22. Daqui a pouquinho o Marcelo Casagrande. Marcelão já está aqui, todo alinhado aí para apresentar esse programa que traz todas as notícias da nossa região. Daqui a pouco também nós vamos... Hoje é um mês de programa. A gente vai voltar trazendo mais casos que nós conseguimos ajuda do nosso Esquadrão do Bem. Ah, mas deixa eu voltar para essa família maravilhosa. Ô, Michelle, eu estou vendo que você está toda hora no celular. Está chegando o que aí? Está chegando ajuda, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver isso aqui. A gente está se oferecendo para ajudar. Olha só, olha só que bacana, gente. Como é que é? Ó, me passe a conta para que eu possa fazer a minha doação. Nossa, que coisa linda, amor. Puxa, isso é direto, Michelle? É direto. Direto? Nesses dias para cá vem surgindo direto 40, 50 mensagens pelo WhatsApp. Meu Deus. Ela postou, gente, agora há pouco... Aliás, não, você postou ontem, né? Isso. Uma... Uma videochamada. Uma videochamada sua. Impressionante. Quantos seguidores? Nossa, teve mais de 20 mil pessoas que visualizaram o vídeo. Que visualizaram. 20 mil pessoas. Que estão assistindo aí. Gente, 20 mil pessoas. Bom, e agora a gente vai ter um evento dia 10. Eu queria que vocês contassem desse evento do dia 10. Porque dia 10 eu acho que é um evento fantástico. É para a gente conseguir mesmo esse finalzinho que nós estamos tendo. Falta o quê? Nós estamos em quanto na campanha? Ó, nós já temos 142.225 reais. Gente! 142.225 reais. Aplausos para essas pessoas maravilhosas do Esquadrão do Bem. E esse evento no dia 10 a gente vai terminar nos 150. Em nome de Jesus. A pastora Ana, que eu quero agradecer de coração. E mandar um forte beijo, um abraço para ela. E também para o meu filhinho que está lá em casa assistindo, o Guilherme. O Guilherme não veio hoje, gente. De 9 anos. Tá, e me fala uma coisa. Esse evento como é que vai ser? Vai ser em Birigui? É isso? É. A pastora já tinha dado andamento nesse evento antes de conhecer o Juan, né? Tá. E quando foram passar para ela sobre a história de vida do Juan, ela foi lá em casa conferir, conversar com a gente. E ela colocou o Juan nesse evento. Porque a gente tem uma camiseta autografada pelo Wesley Safadão em casa. Temos autografada pelo Daniel também. Do Daniel. Temos o chapéu do Munhoz Mariano lá também. E algumas coisas, alguns Sedex que chegaram em casa, bolsas importadas da Suíça. Olha. Chegou lá em casa por Sedex para a gente colocar no meio desse lindo bingo que ela vai fazer lá. E você tem uma doação, nós tivemos uma doação da Color Mac. Nós temos um tanquinho Color Mac. Sim, também. Para o bingo também. Quero agradecer grandemente de coração a eles por ter feito essa doação. Que legal. Meu príncipe. Então, olha, me falam assim do evento. Vai ser dia 10. Onde o local? Dia 10, às 19h30, no buffet Millenium Events. Que horas? Às 19h30. Às 19h30. Isso. Às 19h30, no buffet Millenium. Millenium Events. Em Birigui. Em Birigui. Em Birigui. Legal, gente. Então, vamos lá, hein? Para a gente conseguir terminar essa campanha assim com grande sucesso. Com grande sucesso. Bom, eu vou voltar com vocês ainda. Fiquem aqui, nós vamos terminar o programa juntos. 11 horas e 25 minutos agora. Eu quero também falar de outras duas histórias que nós mostramos aqui. Uma foi do amor entre irmãs. Pena Hora contou a história da Luzia, que dedicou a vida para cuidar da irmã, a Roseli. E essa foi uma história emocionante. Uma história muito linda. Ela conseguiu o que ela precisava. Que, na verdade, era o dinheiro para comprar o oxímetro. E fora fraldas e outras coisas mais que ela conseguiu também. Então, eu fico muito feliz porque nós conseguimos ajudar essas duas irmãs que se amam de paixão. Quando uma chora, a outra chora junto. Sabia? É verdade. A Roseli tem síndrome de Down e hidrocefalia. E você viu. É um amor de pessoa. É um amor de pessoa essa Luzia. Muito obrigado para vocês que nos ajudaram tanto, tanto, gente. Bom, o que mais? Essa é a Dona Ivone? É? Essa é a Dona Ivone. A senhorinha de 63 anos, lá de Guararapes, que ganha a vida puxando o carrinho de materiais recicláveis. A história da Dona Ivone nos emocionou muito. Serviu como um belo exemplo de vida. E ela ganhou uma cesta básica do Ezequiel. O Ezequiel falou, eu vou dar uma cesta básica. Eu falei, muito obrigado, Ezequiel. Valeu. Falou, não, Carlos Hernandes, mas é todo mês. Falei, mas até quando? Ué, enquanto eu estiver vivo. Eu vou doar uma cesta básica para ela. Olha que coisa linda. Ela ganhou uma geladeira também. Foi isso? A Rainha me confirma. Então, tá aí. Ela ganhou também uma geladeira. Muito obrigado. Essa senhorinha é maravilhosa. Muito obrigado mesmo pelas doações que vocês fizeram aqui nesse um mês de programa. No programa Bem Na Hora, gente. Obrigado mesmo. 11 horas e 27 minutos. Eu tenho mais um tempinho aí, uns dois minutinhos aqui. para continuar falando com vocês bem rapidinho. Bom, tudo deu certo. Nós conseguimos os 150 mil. Está tudo certinho. Como é que é o procedimento agora, Carlos? Quando é que vocês teriam condições de estar na Tailândia para que a gente pudesse ter aqui uma comparação em termos de tempo? Vamos esperar agora. Vamos fazer o tratamento com ele, o desmame dessa traqueostomia dele, né? Possivelmente ele tira a traque daqui a um ano, um ano e pouco, mais ou menos. Aí nós já vamos catar e já vamos encaminhar ele, porque um desmame de traqueostomia requer bastante cuidado. Certo. Porque se nós querer tirar de uma hora para a outra, nós pode complicar a saúde dele. Então, nós já estamos realizando. Isso é tudo com acompanhamento médico, né? Tudo certinho, né? Faz fisioterapia respiratória duas vezes por dia, já para ele fazer o desmame. Então, vamos realizar o desmame primeiro da traqueostomia dele, para depois nós iniciar essa viagem aí de três dias. Olha, três dias. Viagem abençoada, viu, Carlos? Viagem abençoada. Vai dar tudo certo. Eu quero que vocês depois voltem aqui no programa para que a gente possa comemorar, né? Juntos essa conquista tão bonita de fazer com que o Juan leve uma vida normal, né? Vamos torcer para isso. Isso que é importante. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Vocês são pessoas guerreiras, pessoas de Deus e a ajuda que vocês receberam. Vocês têm ideia de milhares de pessoas que ajudaram vocês? Não dá nem para ter ideia, né? Foram. Às vezes eu me emociono muito, sabe? Porque eu não achava que ia ter uma expansão tão grande assim no Juan. Juan já teve pessoa que arriscou a vida por ele em rodeio, montando no desafio do bem. Juracida Silva, de Buritama, falou assim, eu vou montar por esse menininho aí. E o dinheiro eu vou dar tudo para ele. Várias pessoas apareciam para fazer bingo para ele, vários eventos e aparecem até hoje. Então eu agradeço muito a Deus. Agradeço a vocês pela iniciativa. Nós é que estamos felizes aqui de tê-los dentro do programa. Por todo mundo que ajudou ele. Vamos fazer o seguinte. Está terminando, é isso, Rai? Está terminando. Ah, que pena. Levanta, por gentileza. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vamos terminar o programa juntinho comigo aqui. Eu quero expressar, nesse final de programa, estamos terminando a nossa sexta-feira. Vem aqui, vovó. Fica aqui comigo. Mamãe fica aqui. Papai fica aqui. Beijão no Juan. Para dizer a todos vocês, gente. Nós estamos terminando o programa. Daqui a pouco o Marcelo está chegando com as informações do SBT Interior, primeira edição. E eu quero, assim, terminar o programa num abraço entre todos nós. Esse abraço é de todas as pessoas que conseguiram, até agora, participar dessa campanha tão linda. Não importa se você doou um real, cinquenta centavos, não importa. Só a sua boa vontade de ter dentro do seu coração o mesmo que eu tenho nesse momento, que é, da gente estar juntos, lutando pela melhoria de vida do Juan, isso tudo já faz parte de pessoas diferentes que vocês são. Portanto, nesse abraço, estamos abraçando milhares de pessoas. Tudo vai dar certo. Um bom final de semana a todos. E não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Por isso, pegue aí um lápis, pinte da cor que você quiser. Obrigado, gente. Bom dia. Valeu. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Muito obrigado.